OI PESSOAAL Começam mais um vídeo pra vocês Pessoal, deixa aqui, bora pro vídeo E aí Sabina, vai fazer o que hoje? Diz aí, pessoal Tá linda, Dani Pessoal, tá aqui, ó, com esse lacinho de São João Porque já chegou o São João Foi, chegou o São João Só falta bomba, fogueira, milho Só falta uma coisa, colocar roupa de esforjão que eu não tenho É, a gente vai comprar pra você botar, né? Qual a fumaagem de hoje, Sabina? A fumaagem de hoje vai ser o restaurante de balões Os balões? Tu vai tirar com o quê? Pra gente saber Isso aqui, deixa eu ir lá pegar Vai lá buscar Peguei aqui Vai atirar com isso, hein? Essa bala, eu achei na rua Foi? Uhum Vai pegar as trato Tá certo Será que vai conseguir atirar, hein? Eu vou Vai começar, vai Vai, vai Não, calma, calma que ainda tá enchendo os balões Ainda tá enchendo os balões Calma Ó, quem perder vai ter que pintar o rosto Vai pintar o rosto, é? Uhum Com o quê? Vai ser assim E o que é isso? Tu mostrou aí, nem vi aqui É tinta Mostra aqui, ó pessoal Ah, é tinta Entendeu Como é que vai ser? Diga aí Quem perder nessa Leva uma listinha assim, ó De quinta no rosto Aí no final da brincadeira A gente sabe Quem errou mais Pela contagem Do risco que tá no rosto Entendeu, né Sabrina? Entendeu? Só é um risco que coloca Quem perder Aí quem perder Você só tem direito a uma Tá Entendeu? Vai, tá bom, tá bom Não, eu vou botar mais, cara Não, mas duas tá em ordem É isso aí É, por enquanto eu tô Vou andar de bicicleta Tu tá ansiosa, tá? Tô Tá nada Quando ela tá ansiosa Ela tá aqueles pulinhos Pela É Agora eu vou andar de bicicleta Agora quem já sabe Vou andar de bicicleta Ela tá aqueles pulinhos E esse é dado É ansiosa Ela já tá Ela já tá conseguindo subir De bicicleta e tudo Em todos os cantos já Aprendeu foi tudo Não foi essa linda Aí, ó Aí, ó Já que passa aqui Passa direto Quase Não foi essa? Agora eu vou andar de bicicleta Vai Ihuuu E aí Mas tinha bicicleta ali Foi mesmo Foi Eu posso andar de bicicleta E aí, bora? Bora pro vídeo E aí Ei Vou deixar aqui aí Vai deixar ela aí estacionada, é? É Certo Já pra ela não cair Porque essa aqui é minha moto Sua moto, é? Vai pros cantos nela agora, é? É Aí tá certa, viu? Tem quantos balões aí, Sabrina? Conta aí pra gente Um Um Dois Ela não sabe de bicicleta Ela não sabe não Não sabe não Não sei, velho E aí a cor? Amarelo Amarelo Azul Rosa Verde 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 Como será a folha Como será a folha Com ela Ela Mirando No alvo, né? É ou não é Sabrina? Uhum Bora, Sá Cuida Pessoal quer conversar com você, hein? Vai Comerça com o publi Pegar a arma aí, Sá Pra gente tirar foto de capa, né? Não precisa apertar não Puxa não Aí vai atirar Fez isso aí Tem que atirar Tem que ver a distância É Vou tirar tua foto Atira não Agora que eu vou tirar uma foto tua Tirar tua foto de capa Vai pra lá, filho Tá atirando Bota as duas mãos na arma Segurando Isso Não, fica em pé De jeito que tava De jeito que tava Bota as duas mãos na arma, vai Quê? As duas mãos na arma Isso Peraí, deixa eu ver se tá aqui melhorando Aqui Vai Show Show de bola Vai lá, pode tirar Não, calma Daí tá muito perto, rapaz Cadê a outra bala? Primeiro vai essa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ei, tem que tirar pedra e papel e tesoura pra ver quem vai começar Ai mesmo, nem sabia disso Vai É É É A quem ganhar É Dá meu favor Hoje o vento está a meu favor Vai 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 Primeiro a gente dá um abraço Vai Primeiro a gente dá um abraço Peraí, não Espera aí, não É É É É Pedra, papel, peso Bora 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 Eu venho hoje Ah De primeira, mas tá muito perto Tá muito perto Tá muito perto Tá muito perto É É É É É É É É Uma listinha A contagem de quem perde é pela listagem que tá arriscado o rosto É só uma listinha Vira o rosto aqui, pessoal Pessoal, é o primeiro erro Primeiro erro de Sabrina Salles Faz um gatinho, tá fazendo um gatinho? Não, é só uma lista Depois é uma na testa e vai fazendo assim Aí é a contagem Pronto Pronto, pega a bala aí pra botar na arma É, pra ela tirar Vai lá Tem uma bala aqui, Fábio Aí Bora Qual a distância? Daqui mesmo, da piscina Daqui mesmo, da cá Tá bom, Sabrina, da piscina Pega aquela vermelha Vai Errou Agora vem de Sabrina É pouquinho, vem só, é pouquinho É pouquinho Vem, dá pra abrir? Bota um pouquinho Eu deixo eu molhar É você que fica meu rosto É só uma lista É uma assim, outra aqui, outra aqui, outra aqui Pra ver quantas listas eu tenho no rosto A contagem é por aí Pronto Não, é só uma Só um lado Pronto Só o que eu errei Tu tá doido a dizer que eu errei duas vezes É Pronto, vai Vai, Sabrina, é tu Bora Bora Pode atirar com a bala de mansão Se quiser azul também Não tem esse negócio não Tá aqui, ó Ó, arruma aí Pega Pega Vai Bora, vem Ficou alegre Não foi porque eu perdi, né? Da piscina, Sabrina Coxa aqui com a bundinha na piscina Eita Aperta aqui Eita Não, não É a vez dela agora tirar Você errou Nós temos iguais Dois erros Errou eu e você Acho que eu vou nessa bala aqui Eu acho que essa aqui é melhor Essa é melhor Vai 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 Bateu Bateu Estourou Vai Agora vai pintar É, vai ter que pintar Essa aí já tá bom Já tá bom Vai Vou só ver, meu Rúlio Vai, vê, vai Qualquer um Só uma linha Pronto, errei Pronto, já dois erros Uma aqui, outra Vamos, vamos Só vê aí, Sabrina, vai Vamos Pega a bala Qual é a bala? Rapaz, essa aí tá fogo, viu? Agora vai de boa O que é a bala, Sema? Tem uma Minha bala azul É só que eu já acerto O vento passou, o vento passou Olha, Sabina, vai perder Vou assistir, vai assistir Maravilha, calma, meu cruz é frio Isso Isso, vai levar idosa, pessoal Eita, acertou de frio Agora tem me dar uma rocha? Não, é só a vez agora Só quando erra Só quando erra Porque ele vai saber quantos erros houve É a sua vez, Sabina Um, dois, três Bora Vai, Sá Arrocha Vai, vai, vai Eita, tá errando nada Agora vem de Moiselma Agora vem de novo Não, vem dela Poxa, ele que vai ver quem deu Que perdeu Outra bola, outra mão Ô, mulher, pode ser essa Vai, tem isso não Onde é que tá a outra? Tá lá debaixo da cadeira, Sabina Não precisa disso, né? Tudo uma coisa só Não Bora, bora Ah, eu vou ganhar Quem vai ganhar São eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Vai, me dá, Sabina Não tem que ver que eu tô gostando O negócio tá esquentando, pessoal O negócio tá esquentando Aquela vermelha nem acerta Só a distância O vento deu na hora Essa bala tá com nada Vai, tem que pintar mais sério, Sabina Vai, tem que pintar mais sério, Sabina Vai, tem que pintar de novo Vai É no lado que não foi pintado Pra não Eu errei duas vezes, não foi? Foi Faltou a testa O local que não pintou Só uma pintura Bota aí Pronto, tá bom Vai, só tem duas bolas agora, bora Agora só tem dois balões aí Bora, pude, a mão Vai tirar os dois Não é só num, vá Com o vento, o vento não deixa não Eita, bateu em uma De novo, vou deixar ele de novo Não, não pode não Agora vem de mãe Selma Só nesse daqui Errou Vai, vem de mãe Selma Você queria me enrolar ou ia perder Tem que pintar sua cara Bora, pode dar Bora, é tua vez Ela tá com dois riscos agora Um narizinho pessoal Esse narizinho lindo E aqui, ó De pinóquio pessoal Não, é pra contar Eu vou duas vezes Bora ver quem é Não, não Isso aqui acerta mais Bora ver de mãe Selma Bota a bola Vou pegar o meu Vou pegar logo Vou pegar ali Pode perder nessa vez Eu vou ganhar Não, eu só tô Só perdi um Só uma vez Você tá tirando Cadê um só de um Atira pra cá, ó Bora aproveitar e pôs o tapa Puxa nem puxei Agora o vento, o vento Ó, ó o vento Olha o vento Atire Errou, errou Errou É o vento É o vento Eu vou pintar Não vai pintar mais não, né Vai deixar assim, né Três a dois Hein Eita, mapa Mas falta pintar meu rosto É, sabe Falta pintar meu rosto Mas Selma Tu acertou Tu errou duas vezes E eu errei quantas Aqui, ó Vem Bora Eu errei quantas Olha pro meu rosto Tu errou Um Dois Três Certo Vamos ver que tu tá do lado Que não pintou Trata Perdão Três, quatro agora, né Tu tá errou duas Vai, agora vem de Moicel Vai dar uma Pra encerrar Fechar o vídeo Não, essa daí não Essa daí não É, Moicel, agora Errou Essa tá alta Essa tá difícil Vai, cuida Não, não, não Essa daí não Bora, Salma Eu quero que você ganhe Mulher, tu já ganhou Não tem pra onde eu correr, não Se eu acertar Se eu acertar o seu errado Tu já tá ganha Vai Então ganhou Errou Vai Agora é eu É Não precisa pintar mais, não Vai Essa lá vai perder a minha Eu já perdi a minha Vai Vê se a gente tem mira pra abrir Tá, Tana Essa não ia acertar, não Essa não ia acertar, não A mira, não Deixa eu tentar, Sabrina, uma vez Deixa eu tentar Deixa, Tana Bota aí pra mim, por favor Vai Ah, vai Vê aqui Vai Agora Tô ruim de mira Não sei se é porque Se for alto Não, vem de Sabrina agora Vai, Sabrina Acerta aí, Sabrina Marra Rapaz, acertou É a vencedora Vencedora A Sabrina Salve Venceu Porque é que ela merece um abraço muito forte Calma aí Agora eu tenho que pintar É o seu rosto de novo Não Já acabou Tem que pintar Tem que pintar Tem que pintar Tá bom Chega Deixa eu pintar Bora Pera aí, pessoal É o meu castigo É o meu castigo Vai Pintou o meu rosto todinho É vagão Olha, pessoal Ela fez comigo, pessoal Olha Olha, Sabrina Vamos O vídeo de hoje Foi legal Vai, Sabrina Levanta Deu o meu castigo Com o meu canal Deu o sininho Na nossa Que vai Tchau E tchau 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 Tchau